Foda-se, nada vai mudar Tem alguém pra me bancar, sem estresse O bicho tá pegando todo mundo Para, para tudo, que hoje acordei meio puto Com as batidas mais pedidas pra escrever sem conteúdo Cada linha minha é um profundo estudo Vagabundo, experiência de quem rodou pelo mundo O crime impera, onde a humanidade não chega Eu levanto a bandeira mesmo sem estar nas peles Rap BR, tá sem nada na cabeça Maior salvo para os gays, os negros e as mulheres Pra quem amassa o pão, a diversão não é tão comum Jungue nem respeita a mãe, nunca arrumou trabalho algum Quer viver tirando onda e suma e deixa meio bolado Mano, já passou dos 30, acho que vai morrer atrasado O amigo saiu do xadrez, pior ainda Se formou e fez contatos, virou estilo de vida A adrenalina valeu mais do que o dinheiro Pra quem corre 100 por hora, sem nem olhar no espelho Tudo que não tem fruto de um olhar humilde mudo Hoje não consegui dormir, não tem essas vozes que eu escuto Psicose, seca os olhos, levanta e derruba o pódio Mais um dia no mudão, tentando me blindar do ódio Bota a cara, torta, brota e rola e dropa Escapa as piranha, tem vários nadando em volta Essa noite nada importa, tacar fogo nas notas Só tá DJ que os moleque decoram Foda-se Nada vai mudar Tem alguém pra me bancar, sem estresse O bicho tá pegando todo mundo Lentamente A multidão se dilui Agradando adolescente A cada ano é um Que aparece de repente De repente se exclui Como trutas descartáveis E um longo rio que flui Querendo Viu sua visão Embaçou na escuridão Mesmo rima, mesma ideia Mesmo beat, mesmo som Vem de sonho americano, no Brasil é sedução Emparelhando os menor numa linha de produção Pois escassa, escrevo símbolo oculto Pra dar ou tentar uma chance de levantar o submundo Abriu-se o mar no céu, chuva de chumbo Realidade que transcende, utopia bem lá do fundo Natureza mística Energia das frequências Vem de sentimento eterno e as melhores influências Bato continência pra transgressão dessas regras Melhor virar defunto que me inclui numa delas Posso até não entender muito bem Quer ser feliz Mas fazer outro sorrir pra mim é o que eu sempre quis e fiz Assim fiz Do meu jeito cheguei longe Sem precisar me expor Em circo nem pegar bonde Minha música é meu hobby Minha forma de expressão Feito com desapego, um peso, evolução espiritual Atinge só quem deve a pureza da qualidade Minha arte é de saudade Não é pra fazer real Foda-se Nada vai mudar Tem alguém pra me bancar Sem estresse O bicho tá pegando todo mundo Potência tá sendo brincadeira El�� de comas Minha Biologização E qualidade